Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash E galera, no vídeo de hoje trazendo pra vocês aí galera Um deck que tá absurdamente forte Esse deck tá imparável galera Então todo mundo já deixa o like nesse vídeo Pelo amor de Deus Já se inscreve quem não for inscrito E galerinha, hoje às 4 horas da tarde Eu vou tá em live, em push aí Pelo Top BR, tentando subir bastante troféu com vocês aí Lá na Staincraft Então eu quero ver todo mundo aí colando com nós aí 4 da tarde, lá na Staincraft Primeiro link da descrição Primeiro link aí pra você clicar e chegar direto na live, beleza? Então chega de enrolação Vamo pro vídeo, já deixou o seu like? Então podemos ir pro vídeo e vamo que vamo, moleque! Galera, e antes de chegar no vídeo, galera Aqui ó, tá pra vocês ó Tati Joga aí É o canal da minha namorada Ela que já tinha um canal aí de Clash Royale no passado Ela vai voltar aí com o seu canal fazendo Trazendo games, né? Depois que o vídeo dela aí Aqui no canal Que também vai tá na descrição Esse vídeo com ela aí Fez muito sucesso no canal Ela decidiu voltar com o canal dela aí Trazendo também Clash Royale E alguns outros games também Então vamos se inscrever Todo mundo lá no canal da Tati Link na descrição Quero ver Todo mundo lá, meu garoto Agora sim, agora sim Podemos ir pro vídeo É isso, olha só, galera Estamos aqui já com o deckzinho montado Pra vocês aí, galera E por que Que esse deck aí É o mais forte É o imparável de P.E.K.K.A. Do Clash Royale, galera Vocês podem ir aí no site Que eu costumo visitar Não só eu Como pro players também Então um dos motivos De tá trazendo esse vídeo, galera É que na live aí Que eu trouxe o Wayne Aqui no nosso canal O Wayne falou aí Que ele visitava O site Royale API Pra ver possíveis decks Que ele podia estar utilizando aí No meta Então muita gente ficou em dúvida Muita gente ficou achando Por que Que ele visitaria um site Pra ver aí decks Então o site vai tá Na descrição O link também aí Pra vocês Porque nesse site Mostra a quantidade De vitórias aí Que um deck Ele está sendo Calculado, né Então tudo calcula aí Qualquer deck Que você queira Seja gigante Corredor P.E.K.K.A. Aparece lá pra você Quais são os melhores decks Então isso é uma Mais uma ajuda É um vídeo na verdade Trazendo essa dica aí Pra galera que tá Meio perdida aí Na hora de procurar deck Então galera Lá no site Se você entrar agora Lá no site Lá você vai ver que Esse deck de P.E.K.K.A. Nos últimos 7 dias Cara Tá com uma taxa de vitórias Simplesmente absurda É o deck de P.E.K.K.A Com mais taxa de vitórias aí Mais taxa de conclusão De desafios também Então galera Vamos tá utilizando Esse deck aqui Ver como é que Consiste o deck Vamos ver o que O Artubão acha aí Vou passar algumas dicas Aí pra vocês também Beleza Estamos aqui no desafio clássico Aí com 10 vitórias E 2 derrotas Não podemos mais perder nenhuma Então a intenção É que a gente consiga Fechar o desafio Mas não é vídeo de desafio Beleza galera Esse vídeo de desafio aí Eu trazia aí Grande desafio também E além disso É uma ótima dica Que eu vou dar pra vocês também Eu vou ser bem honesto Aí com todo mundo Galera Todo deck novo Que eu tô utilizando Eu tô utilizando esse deck Aqui pela primeira vez Aqui no canal Com vocês Todo deck novo Galera Eu sempre vou no desafio clássico Pra poder testar o deck Beleza Eu sempre tô aí No desafio clássico Tentando Testar esses decks E eu não vou mentir E eu não vou mentir pra vocês Dificilmente aí Eu vou direto No grande desafio Tá Eu sempre já coloco no clássico Se eu mandar bem aí No grande desafio Aí sim Aí eu trago É Aí eu jogo Com os decks aí É No grande desafio Mas geralmente É até uma dica Que eu passo aí pra vocês É de você estar utilizando Estar utilizando Disso aí também Galera Colocar aí Os decks aí É No desafio clássico E depois sim Se você mandar bem Aí sim você passar Pro grande desafio Essa é uma dica Do Arthur Bom pra vocês Bom Aqui é o seguinte Cara Ele provavelmente Tá usando o mesmo deck Que eu Só que na versão dele Ele tá com o Fantasma Em vez de Não sei se é Em vez de Baby Dragon Ainda não identifiquei Em vez da Bandido Não Bandido ele tá utilizando Bom Ainda não identifiquei Qual carta Que tá diferente Dele pra mim Eu acredito que seja O Baby Dragon Ele tá utilizando O Fantasma No lugar do Baby Dragon Então eu acho que Essa é a única diferença Então é o seguinte Agora a gente vai conseguir Dar um bom dano Naquele Ariete Ele deu muito mole Então vocês veem O deck tá tão forte Que aqui no 10 barra 2 Eu tô colocando Esse deck E mais uma vez Vem o deck de P.E.K.K.A. Pra gente Só na utilização ali Do Fantasma Que mudou um pouquinho Agora ele colocou Um P.E.K.K.A. Finalmente ele foi inteligente E tá defendendo O meu Ariete Com o Pecão Porque ele tem Um bom contra-ataque Pra fazer Só que ele acha Que eu vou tá colocando O meu Pecão Pra me defender também Não vai ser o caso Eu vou colocar somente A Bandidinha aqui Isso vai ser legal Minha Bandida Vai conectar Com a dele ali também Vamos ver Se anular um pouquinho Ali Vamos tá colocando O Mago Elétrico aqui Se matar Opa Calma aí Vou botar O Barrilzinho aqui Boa Vai tancar Pro meu Ariete Passar Será que bate? Vou dar um veneno aqui Porque eu acho Que vai ser interessante A gente já começar A dar dano Vamos aproveitar O dash da Bandida Ela vai matar O Bárbara E vai na torre Quer ver? Vamos ver? Vamos ver Nossa Ele colocou uma Bandida Ali a tempo Isso foi interessante Por enquanto Tá muito bom pra gente Cara Tá muito bom mesmo Porque a gente Tá conseguindo Sempre dar o dano Enquanto que ele Não tá conseguindo Aí fazer um bom ataque Novamente Ele vem de Pecão E novamente Eu vou parar Apenas aqui Com o nosso Mago Elétrico Beleza Isso vai ser legal Vamos aqui Dar um daninho Ali no Mago Elétrico Lá de trás dele Porque na verdade É a carta Opa A Bandida ali A Bandida ali Trolou Tá Beleza Vamos ver A Bandida lá Do outro lado Ele nem defendeu Vamos tacar Aqui o Mago Elétrico Era pra pegar O dash ali Mas tá suave Beleza Vamos botar Aqui desse lado A Bandidinha Pra Parar aquele arete Ali Tá bem legal A partida Tá bem dinâmica Aí né Tá bem interessante Essa partida Aqui Vamos ver O que a gente faz Vamos esperar Aquele Mago Elétrico Dele lá Passar E a gente coloca Aqui Os servinhos Tomara que já leve Ali Beleza Preciso matar Isso tudo Agora eu acabei Dando muito mole Então eu tenho Que ficar de olho Aqui Boa Legal Nem precisava Disso aí Eu acabei Ficando um pouco Nervoso Quando é o mesmo Tipo de deck As vezes Até mais complicado Bom Vamos já Colocar um pecão Aqui Porque eu vou ter Um contra-ataque Bem legal Se ele colocar O pecão Ali também Ele vai se complicar Opa Eu acho que a gente Consegue defender Isso tudo Ele tá vindo aqui Pro tudo ou nada Pelo visto Nosso baby dragon Voltou Isso foi muito bom Nosso pecão Lá vai bater Vai matar O fantasma Vai bater Quer ver Ele vai ter que fazer Alguma coisa Gastou elixir demais Nosso arete Aqui vai bater O baby dragon Opa Que isso Só o veneninho Já era Então vitória Pra gente Pra vocês verem Que o deck Tá tão forte Eu ainda não posso Falar aí Muitas coisas Do nosso deck Aqui né galera Porque Como eu falei Pra vocês Eu tô aprendendo A utilização Do deck Também Então eu fui lá Vi que o deck Tá muito forte Falei Cara Preciso trazer Isso pro flash Pra galera Lá do canal Porque o Wain Tava falando Também Que ele vai lá E pega deck Então eu vou fazer Isso também O próprio Wiki Também técnico Da seleção brasileira Ele fala muito bem Do site Que tem ótimas Estatísticas Então todo mundo Pode ir lá Nesse site Uma ótima dica Nesse vídeo Pra vocês Galera Que é esse deck Bom Vamos lá Vamos tentar fechar Esse desafio Como eu falei Pra vocês A intenção nunca Desse vídeo Pelo menos Não é de fechar Desafio Não É trazer o deck Trazer essa dica De site Pra galera Iniciante Que não conhece O site Muita gente Conhece E outras pessoas Que conhecem o site De repente Não conhece o deck O link do deck Vai estar na descrição Se você quiser testar Também Todos os links Que eu mencionei Até o momento Vai estar na descrição Show de bola Espero não Espero não ter pego Um deck De log bait Porque log bait Eu estou passando Um pouquinho de mal Contra decks De log bait Vamos ver O que ele trouxe Pra gente Opa É um mega servo Ali interessante Será que ele vai ter Exit pra defender Essa bandida Saberemos Nos próximos capítulos Opa A bandida bateu Ele puxou Ali Interessante Não sei se é a melhor Opção do mundo Ele ter tomado Esse dano Ali Mas puxar Pra turma do rei É sempre bom Beleza Vamos estar colocando Esse mago elétrico Aqui de trás Pecão aqui na frente Ah Ele está com aquele deck De x-besta Que é com foguetão Cara É isso mesmo Isso vai ser interessante Ainda não pensei Sobre essa matchup Se é legal Essa matchup Pra gente Ou não O foguetão Ali vai vir Na hora certa Ele vai botar Os esqueletinhos Tá na hora Nossa Ele botou só O cavaleiro Legal Legal Eu vou estar guardando O nosso barril Porque o nosso barril É muito bom Contra Deck de x-besta Eu só não sei Como é que vai se sair Contra esse deck Aqui com o tornado Estou em dúvida ainda O que a gente pode Pode fazer Pra levar esse jogo Aqui O outro deck De x-besta Que é o que eu utilizo No push É um deck Muito bom É que esse aqui Quando pega Aquele deck De x-besta Faz um estrago Danado Então é muito bom Vamos ver Vamos ver agora Ali Opa Colocou a x-besta Nunca deixe a x-besta Ganhar valor na partida Galera Isso é muito importante Lembrar Que a x-besta Ela é em campo Ela dá muito trabalho Pra você Já vamos colocar A bandida aqui Porque eu acho Que vai ser interessante Ela vai conectar Na torre Se ele é mole Não conectou Mas o nosso Mago Elétrico Teve muito valor Isso foi legal Nossa Quase que ele bate Um pouquinho Na torre Beleza Vamos segurar o pecão Pra quando ele vier De novo Ali ele colocou De novo Eu vou fazer O trabalho Da bandida Interessante Vamos ver Se ela conecta Na torre Dessa vez A gente está tendo valor Com as tropas Em campo O Baby Dragon Vai bater um pouquinho Ali Legal Estamos dando Dano aos poucos Ele vai puxar Com o tornado Será que ele puxa Com o tornado É Não puxou ainda Beleza Agora ele puxou Não sei na real Qual foi a intenção dele De ele puxar isso aí Tudo com o tornado Já colocou cara de raiva Ele não está gostando Do que está acontecendo Ele usou o tornado Ali de forma errada Já desistiu Da partida E a gente vê Que é um deck Muito consistente Muito bom É sempre guardem A peca Para a x-besta Nunca achem Que só o barril E o veneno Vai estar levando Tranquilamente Se está de x-besta Vai dando dano aos poucos Principalmente porque Ele não tinha construção Para parar Aí o nosso Nosso ariete de batalha E a gente vê isso aí Com esse deck Que está imparável Vocês viram agora Nessa partida Que o deck Está imparável Galera Então é isso galera Se vocês gostaram desse deck Se vocês gostaram Do vídeo aí Trazendo mais uma Ótima dica aí Que é para vocês Acharem decks aí Já deixa o seu like Beleza Bom isso Eu já me despeço de vocês Muito obrigado a todos Que já se inscreveram no canal E fortaleceram naquele like Eu fico por aqui Um abraço a todos E tamo junto Tô